Oi pessoal, meu nome é Rafaela, eu sou graduanda da faculdade de quiroprexia e faltam dois meses para eu estar formada. Vamos ao vídeo de hoje. Posso morrer por causa da minha coluna? Hum, depende. Pelo jeito de quiroprexia, não. Existem algumas condições que afetam diretamente a coluna e podem lesionar ou até mesmo causar a morte. Primeiro eu vou começar explicando o que se passa dentro da coluna. Trouxe aqui a Clementina para dar um exemplo, a nossa coluninha maravilhosa. E aí eu vou explicar para vocês que dentro da coluna passa a medula espinhal. Ela é o sistema nervoso periférico, ou seja, tudo que está saindo do cérebro vai passar por ela e para o resto do corpo e vice-versa. Então informações que vão sair do corpo vão passar por aqui e vão para o cérebro. Quando a gente lesiona a coluna, a gente tem diversos problemas. Dois exemplos que eu vou dar aqui para vocês é o exemplo da paraplegia e da tetraplegia. O primeiro exemplo é a paraplegia, que é a lesão da cintura para baixo. Então você lesiona a coluna por um acidente ou por algum outro fator e aí você não tem mais movimentos da cintura para baixo. E a tetraplegia, que é a lesão no pescoço. Você não vai ter o movimento do pescoço para baixo. Parando para lembrar que a medula espinhal, se você lesiona ela, o risco de morte é muito alto, porque você está mexendo diretamente no sistema nervoso. Então se você lesiona a medula, dependendo da lesão, você vai ter alguns graus de condições a partir disso. Que pode ser tanto esses dois exemplos que eu falei, mas como outros também ali mais leves. Parando para pensar no exemplo da tetraplegia, que é a lesão no pescoço, que você perde movimentos do pescoço para baixo. O que vai acontecer? A lesão na medula espinhal, ela vai desligar o comando do sistema nervoso, que é capaz de tanto fazer os movimentos, mas se você parar para pensar, outras funções do seu corpo, elas continuam funcionando normalmente. Por exemplo, os órgãos. Então quando uma pessoa é tetraplégica, ela não tem mais movimento. Ela pode pensar em fazer uma reabilitação com vários profissionais na área da saúde, para tentar religar esses movimentos através do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso, ele tem uma capacidade lenta de regenerar algumas estruturas. Que a gente fala de neuroplasticidade. Uma pessoa de 10 anos, ela lesionou a coluna e ficou sem os movimentos. Não quer dizer que, ou em 10 anos, ou até em menos tempo, ela vai conseguir regenerar isso. Por quê? Porque o sistema nervoso, ele funciona de uma forma totalmente diferente. E a gente ainda, cientificamente falando, estamos estudando uma melhor maneira de estar entendendo esse órgão. Um outro exemplo também da coluna que pode levar à morte, porque mexe no sistema nervoso, é, por exemplo, um acidente de carro, ou então quando você está pulando na cachoeira e você bate com a cabeça na pedra. Então, o que vai acontecer nesses dois exemplos? O do carro é, aquele exemplo, você está andando de carro e você faz isso aqui com o pescoço. Pode levar uma lesão diretamente na coluna e vai, desde coisas mais leves de você ficar com o torcicolo pós o acidente, até mesmo a morte, porque você está mexendo aqui perto do sistema nervoso central. Então, pegando a clementina de novo e mostrando, a gente tem duas vértebrasinhas que tem aqui. O atlas e o axis, elas estão bem perto de onde a medula é mais grossa. E aqui, se você parar para ver, aqui já é a sua cabeça. Então, essa parte aqui é a parte da nuca. Se você lesiona essa parte aqui, você pode tanto ter um desmaio após o acidente, mas como também você pode vir a óbito, porque, afinal de contas, você está mexendo numa região extremamente sensível do seu corpo. Quando, por exemplo, você está pulando na cachoeira e aí você acaba batendo a cabeça na água, duas coisas. Você está mexendo diretamente no sistema nervoso central, que é a sua cachola, o seu cérebro. Então, você está gerando um impacto ali. E, ou então, também, você está gerando um choque na coluna no geral. Isso pode gerar tanto apenas um desmaio, mas também outras complicações. Então, dependendo da situação que você se encontra atualmente e do socorro que você é prestado nesse momento, tanto do carro como da cachoeira, você pode sim ir com Deus. Então, você pode sim vir a óbito. Não ache que a coluna é uma coisa que a gente vai usando de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Tanto aqui o sistema nervoso central, como a coluna como um todo, elas são extremamente importantes para todo o funcionamento do seu corpo e para a sua vida. Esse vídeo, ele foi um pouco mais mórbido, mas é justamente para a gente mostrar a importância que a coluna tem na sua vida e o quanto é importante cuidar dela. Se você tem alguma dúvida, é só deixar para a gente aqui nos comentários. Siga a gente nas redes sociais. Ativa o sininho também do canal do YouTube, porque a gente tem vários vídeos falando diversas informações sobre coluna vertebral e assuntos mais leves também. E é isso. Beijo. Sabe? Obrigada. Sabe, sabe, sabe.